Olá, eu sou Fátima Pontes do canal Dicas e Artes. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder as novidades que vêm por aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe o vídeo com seus amigos, seus familiares, para que outras pessoas também possam estar fazendo. Em algum lugar aqui no vídeo tem minhas redes sociais, quem quiser me acompanhar, só manda o convite aí, tá bom? E assim, o vídeo de hoje, gente, é mais assim, explicativo, né? Eu vou falar mais, mas eu vou fazer uma demonstração, assim, as propriedades e os benefícios da semente de abóbora, tanto para o nosso consumo, como em forma de adubo, assim. É uma das sementes mais nutritivas que existem. Então, assim, vou falar um pouquinho sobre a semente de abóbora, né? Para quem não sabe, né? Porque as sementes de abóbora, gente, elas são, sobretudo, uma semente mais nutritiva que existe, possui propriedades medicinais. Eu escrevi, gente, para mim não esquecer. Então, tem um alto teor em nutrientes essenciais para o nosso organismo, né? É rico em zinco, fósforo, potássio, cobre, ferro, magnésio, vitaminas, A, K e B3. Tem ácido fólico, ácido linoleico, ácido graxos. Eu erro azeite, até porque eu estou nervosa, então você deixa eu dar uma respirada, né? É rico em ômega 6 e ômega 3. O uso é recomendável para osteoporose. Para quem tem problema de osteoporose, ajuda bastante, gente. Reduz a inflamação de artrite, problemas de próstata delatada, né? Diminui os riscos de cálculos renais, para quem tem problema de cálculos, né? E colabora também no tratamento de nefrite. Reduz o colesterol ruim aí, ó. Para quem está com problema de colesterol, porque eles têm esses remédios sintéticos, não resolve, gente. Experiência própria. Então, assim, façam uso para poder estar diminuindo o colesterol ruim de vocês, porque, assim, é um risco muito grande para a nossa saúde, né? A gente sabe que quando o nosso colesterol está elevado, assim, é um perigo, né? Então, façam um aproveito das sementes. Em vez de vocês estarem jogando fora, né? Tem como vocês aproveitar, tanto para uso próprio, como também para adubo, né? E também, gente, na prevenção de alguns tipos de câncer. Isso é muito importante. A nossa natureza, ela é rica. Então, assim, vamos aproveitar bastante sobre isso, né? E também, é um antidepressivo natural. Esses remédios naturais, gente, que no qual tem esses benefícios, elas não viciam, gente. Porque esses remédios sintéticos viciam, gente. Então, fica ligadinho nisso aí, tá bom? E também, ajuda no sono, porque a presença de serotonina, né? Então, ajuda, assim, melhorar, assim, o teu sono à noite, porque, às vezes, tem pessoas que têm um sono muito perturbador, né? Porque você não consegue dormir direito, né? E leva tempo para poder o sono chegar. Então, faça uso da semente, tá bom? E ajuda também na ansiedade. Parasitas intestinais. Isso é muito importante, galera. Então, assim, eu espero que vocês aproveitem bastante, né? Então, assim, pode ser utilizada as sementes, elas torradas e cruas, em forma de farinha. Ou seja, pode torrar ela com sal, pouco sal, que sal também em excesso faz mal. E tá adicionando as sopas, as saladas, né? E caramelizada, vocês podem estar, assim, adicionando, né? Numa fruta fresca. Também, que vê, deixa eu lembrar, em vitaminas e, entre outras coisas, em barras de cereais caseiras, e em farinhas que vocês vão fazer um biscoito, vocês podem estar adicionando também a semente de abóbora em pó. Isso é muito importante. E pra, assim, quem quiser fazer o suco, né? Da semente de abóbora, é duas colheres de sopa pra 200 ml de água duas vezes ao dia, né? Então, assim, é muito importante. São coisas, assim, que a gente pode estar aproveitando no nosso dia a dia. Muitas pessoas jogam fora. E, assim, é tanta coisa boa, gente. Tanta coisa boa que tem na presença das sementes de abóbora e de vitaminas que vocês não têm noção. E, assim, o uso dela como adubo, né? Ela ajuda bastante na floração, no desenvolvimento das folhas, porque, às vezes, as folhas ficam, assim, tem folhas que ficam esbranquiçadas, outras ficam em outros tons. Às vezes, é falta de algum tipo desses minerais presentes nas sementes de abóbora. E a semente de abóbora é, assim, a mais rica que existe, né? Tanto pra saúde nossa, né? Pra uso próprio, como em forma de adubo. É, assim, é um super, um super, super adubo, né? Porque ela ajuda na floração, nas folhas, nos frutos, melhor desenvolvimento dos frutos. Os frutos ficam mais saborosos, mais guiçosos, né? Ficam mais bonitos. Ajuda na raiz, né? Então, assim, vou fazer agora, assim, uma pequena demonstração em forma tanto de líquido e em forma também de farinha. Eu espero, assim, que todos participam. Deixe o comentário de vocês, que isso é muito importante. E, ó, compartilhe o vídeo pra que outras pessoas possam também estar aproveitando, né? E, ó, ative o sininho pra não perder a novidade, tá bom? E agora, na sequência, o vídeo. Bom, galera, aqui já está a minha semente. E, assim, quem quiser fazer a farinha dela pra colocar, assim, misturado com a terra, é só triturar as sementes cruas, tá? E tá misturando o preparo da terra de vocês, né? O vídeo de hoje eu vou fazer o líquido, né? É fácil também de fazer. E, antes, assim, de eu dar início, eu quero falar, assim, pra vocês, é... Vocês podem estar utilizando elas torradas e cruas, né? Em forma de farinha pra consumo, tá? Aí vocês vão lavar as sementes e secá-las. E armazenar num pote com tampa, tá bom? Tanto ela, a semente inteira, como a farinha. Então, assim, isso pra uso, é... Consumo de vocês. Agora, como adubo, vocês podem estar utilizando, fazer a farinha, mas, assim, ó, gente, não é pra acrescentar sal, nem açúcar pra fazer o adubo, pelo amor de Deus, tá bom? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou botar uma xícala, tá? De sementes pra um litro de água. Vou triturar no liquidificador, tá bom? E, assim, pra não causar barulho, vou fazer esse processo e vou fazer uma pequena demonstração da aplicação e, assim, é a forma que vocês vão estar utilizando, né, esse adubo, é da seguinte forma, né? Vocês podem estar... Deixa eu achar aqui que eu fiz todas as notações, tá bom? Vocês podem estar usando, né, nas plantas uma vez por semana, tá bom? E se for necessário, né, se for necessário uma vez por semana ou aplicar a cada 15 dias ou uma vez por mês, tá bom? Pra não exagerar também que tudo tem sua medida certa, né? Então, se há uma necessidade muito grande, os seus tomateiros, suas pimenteiras, as frutíferas, né, tiver com a necessidade muito grande, às vezes o fruto não tá vingando, nem as flores, né? Então, assim, você faz uma aplicação uma vez na semana. E se tiver razoavelmente, vocês fazem a cada 15 dias. E se não tiver a planta, não tiver tão carente, vocês podem estar aplicando uma vez no mês, tá bom? Tanto serve pra horta, como serve pra jardim. Não tem restrições. Todo tipo de plantas, toda. Tanto de horta, como de jardim, tá bom? Então, assim, vou dar início agora, vou tá triturando e na sequência mostro. Bom, galera, tá aqui o resultado, né? Depois de batido, eu coloquei na garrafa pet, acrescentei mais água, aqui tem 2 litros. Deixei descansando durante 3 horas. Vocês podem estar deixando de 3 a 6 horas descansando, né? Pra poder os nutrientes saírem bem na água. E depois vocês vão tá regando. Vou fazer uma pequena demonstração. Antes disso, quero mostrar pra vocês, assim, no vídeo que eu fiz de adubo líquido, utilizando casca de vegetais e de fruta, né? E o resultado da minha amarela, né? Tá linda, né? Tão com 6 folhas. No vídeo, quando eu fiz a demonstração, ela tinha apenas 3 folhas e tava feinha. E tá dessa forma. Também é muito bom. Vou fazer aqui uma demonstração nas minhas pimenteras, né? Porque todos nós sabemos que a pimenta, quando ela tá em fase de desenvolvimento, ela precisa de bastante nutriente pra poder os frutos ficarem vigorosos, né? Então, o que vocês vão fazer? Antes de mais nada, gente, quando vocês forem aplicar qualquer adubo líquido, não coloca diretamente no tronco. Em volta, né? Onde fica as raízes, vocês vão tá regando dessa forma, né? E não precisa coar, não. Vocês não precisam coar, porque não tem necessidade. A não ser pra quando vocês forem fazer o suco pra consumir. E aqui eu vou colocar também o suficiente. Aqui esse pezinho pequenininho, mas já tá com flor. Dessa forma. Aqui é outra também. E falar pra vocês, assim, quem for aplicar em frutíferos, né? Em que a árvore já está adulta, pode estar colocando uns 2 litros no pé da frutífera, tá bom? Assim, em volta das raízes. Pode até cavar um pouco em volta, né? Não é diretamente no tronco. E tá despejando 2 litros, tá? Que não vai agredir sua planta. E isso pra uma frutífera adulta, né? Que às vezes dá uma flor, mas não vinga. Dá o fruto, os frutos caem. Então, assim, é muito bom. E é muito importante o uso disso daqui. E assim, esse foi mais um vídeo de Fátima Pontes. Espero que todos gostam, participam. Deixa seu like, tá bom? E deixa seu comentário que é muito importante. E até o próximo vídeo.